Solucione problemas de rotas e conexão com a escolha dos verdadeiros gamers profissionais. Acabe com seus problemas de lag, ping e patch loss. Teste grátis por 3 dias. Code Vascurado para 20% de desconto. E aí rapaziada do YouTube, Vascurado aqui. E hoje eu tô trazendo pra vocês o VOD Review do Benado. Eu não realizei o sorteio essa semana porque teve muito poucos comentários no vídeo. Então, tem algumas pessoas que já me pediram pra fazer o VOD Review. Eu vou dar preferência a essas pessoas mais próximas que me pediram e que tão me acompanhando, tá? Mas se você quer participar, não se esquece de comentar aí embaixo. Eu tenho tentado fazer sempre uma palavra diferente, mas como eu não tenho dado certo, vou fazer assim. Sempre comentem análise, tá? Comentem análise. Quem comentar análise, eu vou deixar o nome marcado pra ou sortear, ou caso não haja sorteio, selecionar pra algum vídeo específico. Beleza? Então, vou começar aí com a análise do Benado. Já deixa o like se você gostar, se inscreve no canal se quiser acompanhar e participar demais. E comenta análise se quiser ter a chance de ser sorteado ou escolhido para participar da próxima análise dos inscritos. Beleza? Então, vamos ver aqui, ó. Benado fez 87 pontos. Ficou top 60. Essa foi a última Cash Cup da Season, tá? Jogou muito bem. Dropou um 16 bomb aqui. Faltou um pouco de consistência, né? Top 76, 69. Top 35. Faltou realmente pegar mais uns top 5. Top 3, top 2. Mas então, vou analisar uma partida que ele poderia ter ido um pouco melhor, o que aumentaria muito o desempenho dele. Eu vou analisar a sexta partida, que ele pegou 4 kills e ficou top 8. Vamos entender aqui o porquê que ele não ganhou essa partida, porquê que ele não conseguiu ir um pouco melhor nela. E enquanto vai carregando, eu queria explicar pra vocês que eu tô gravando off-stream, tá? Tá sem câmera, eu sei que muita gente já tá acostumada a ver os vídeos com câmera. Mas eu comprei uma câmera nova, ela tá pra chegar. Então, depois que ela chegar, eu volto a fazer live, eu volto a fazer vídeo com câmera. E por enquanto, eu vou fazer nesse estilo aqui. Beleza? Então, vamos lá. Vamos analisar a partida do Benado. E saiba que ele tava com o nick OnlyMaxNames. Vamos prestar bastante atenção no drop dele, nas decisões que ele toma. E vamos ver o que ele fez de errado, o que ele fez de certo e o que ele podia melhorar. Tá dropando chaminés, é um drop que ele gosta bastante. Tá, dropou bem, pegou mini, pegou cura-cura. Sabe que tá contestada a área. Já rushou direto. Opa, deixa eu voltar aqui. Achei que ele seria tão agressivo. Não, foi bem agressivo. Aonde sabia que o cara tava ali. Deu bastante dano, mas não conseguiu pegar a kill. Tá indo atrás, não quer perder a oportunidade. O cara já giveou lá pra fenda e ele desistiu. Achei que ele tivesse pego esse mini antes. Tá, interessante a agressividade dele no começo. Não sei se ele precisava ter ido dessa forma. Porque chaminés é um drop bem complicadinho de fightar pelo fato de ter como os caras fugirem com muita facilidade. Então às vezes você espera um pouco mais pra dar um engage. Você não vai tão agressivo. Principalmente na parte ali da chaminé. Tá vendo, o cara tá vindo fightar ele aí agora. Essa é a oportunidade perfeita pra ele entrar nessa fight. E ele vai fazer isso. Mas ele poderia ter um pouco mais de match nesse momento. Ele não tá farmando. Ele tinha que estar um pouco mais preocupado com isso. Porque, como a gente sabe, Fortnite é baseado no controle das peças. Então se você não tem peças pra controlar, pra se defender, pra fugir. Fica muito complicado uma fight. Então tinha que ter priorizado um pouquinho mais esse farm no começo. Seja picaretando as coisas principais ou seja picaretando qualquer coisa. Deu um pique legal. Interessante do Bernardo que tá fazendo isso. É uma coisa que eu acho muito bom que pouca gente consegue executar tão bem. Que é você ficar dando a volta no inimigo e ficar pegando ângulos diferentes pra, né, dar aquele dano surpreendente. Fechou mais cura-cura. Agora ele tá preocupado com farm. Mas tá vendo, essas caixas elas dão bastante madeira. Então, sempre que você tá com muito pouco match isso, tá vendo? Você foca a pegar as coisas que dão mais material, mais fácil. Essa parte tá se alongando bastante. Pegou um ângulo diferente, deu pre-fight damage. Roubou a parede, digitou o pixel de direita. Super interessante, ó. Foi pro pixel de direita de novo. Sempre no pixel de direita. Acabou tomando um pouquinho. Deu bastante dano, controlou, botou a escada na frente. Muito interessante a gente fightar do Bernardo. O Bernardo fighta muito certinho. Tá sem peça nenhuma agora, que é algo complicado. Poderia picaretar alguma coisa pra garantir essa peça. Tá bom, realizou a kill com paciência. Eu acho que ele poderia ter nesse meio tempo, em vez de ficar parado, ele sabe que ele deu bastante dano no cara. Ele não ouviu o cara curando. Ele deveria ter aproveitado pra picaretar uma coisa ou outra, pra pegar um material a mais. Mas sempre atento com a movimentação do inimigo, claro. Mas é bem ruim você fightar nesse jeito que ele fightou, né? Sem material nenhum. Mas interessante, ganhou bem o drop. Deixa eu ver como é que tá o lobby dele. Tá. Ó, tá com o KBR no lobby. O Riquelme, não sei se é o Riquelme mesmo. Mas tá vendo, o Gustavo Ox, ele tá no lobby bom. Santidade, o Dracons no lobby dele. Dudu Ilne, eu conheço também. Tá sempre nos topzinhos. Não tô vendo, ele tá no MST. Ele tá num lobbyzinho bom, por isso que realmente é interessante jogar do jeito que ele tá jogando. Tomando o seu tempo, sem pressa. Sem decisões inusitadas. Santidade, não sei se você já tinha visto. Esse Aeon Antico também tava no top. Enfim. Então ele saiu de lá, saiu de Chaminés. Eita, tô mandando sinistro, deixa eu voltar aqui. Saiu de Chaminés e foi direto de Tirolesa pra Via do Varejo. Sendo que a safe tinha fechado onde? A safe fechou lá pro sul. É uma rotação interessante, já falei sobre isso em relação a Chaminés. Quando a safe fecha pra cá, você não tem muita escolha, a não ser sair voando mesmo. Talvez dando a volta pela Zona Morta de Barco aqui. Mas quando a safe fecha mais pro sul do mapa, mais interessante do que você vir reto e acabar entrando aqui na área congestionada, é você fazer isso, dar esse contorno e aí pegar a área lateral que você acaba entrando direto na Zona Morta. E foi isso mesmo que ele fez, tá vendo? Ele dá a volta todinha. Vamos só ver como é que ele tomou esse dano todo. Tá com pouco match, farmou bem pouco. É que acabou demorando demais no drop. Aqui tá uma coisa muito errada, tá? Ele tomou esse dano... Ainda bem que ele conseguiu devolver, mas ele tomou essa quantidade alta de dano de graça. Por quê? Porque tinha um inimigo na box na frente dele, ele não tem material suficiente pra fightar, ele não quer fightar, e ele tá dando a oportunidade pro inimigo fazer alguma coisa. Por que eu digo que ele tá dando a oportunidade? Porque primeiro, ó, quando ele caiu aqui eu acho que ele não sabia, tá? Mas sabendo que o inimigo tá aqui... Vou botar em drone livre. Sabendo que o inimigo tá ali, você não vai parar pra picaretar essa árvore, porque tudo isso aqui é dele. Então você deixa a abertura pro cara ir pra cima de você. No mínimo, colocasse paredes na frente, pra, né, você não ter como tomar um pique igual ele tomou. Mas você indo picaretar, você demonstra que você tá com pouco material, e que você tá, tipo, esperando que ele faça alguma coisa. Então ele deu a oportunidade pro cara fazer alguma coisa. O bom é que o Benada, ele tem uma mira muito boa, ele conseguiu flickar e acertar esse 90 no cara bem rápido. Senão a fight já tava quase acabada pro Benada, né? Tomando um pre-fight damage absurdo desse, porque ele parou pra picaretar uma árvore. Agora fechou a box. Expandiu legal, tá vendo? Sempre é interessante você expandir bastante. Botou a escada nas costas, porque sabia que o cara ia fazer colchão. O cara parou pra curar, porque viu que o Benada tinha shield reserva. Tem gordo também, então vai ficar os dois full. Não impediu que ele ficasse full. Agressivando, porque sabe que tem uma certa vantagem. Ele sabe que ele deu bastante dano e o cara ainda tá batendo shield. Sempre que você vê que seu inimigo tá tentando bater shield, é muito legal fazer isso aí que ele tá fazendo, aplicar a pressão. Ó, sempre no pixel de direita, tá vendo? Veio pro lado esquerdo da box, tá picaretando com o ombro direito. Então ele sempre vai ter a vantagem do pixel aqui. Acabou que tomou sem querer. Mas conseguiu devolver uma quantidade de dano legal. Aí tá persistindo, porque sabe que quebrou o shield do oponente e ele tem shield ainda. Essa fight parece que vai durar a eternidade. Ah, foi embora. Interessante. Eu acho que ele ganharia essa fight, mas... Muito bom o jeito dele de pensar. Não tem porque ele ficar forçando uma briga, né? Fora do gás, do jeito que ele tá forçando. Ué, parou pra dançar? Não tem porque ele ficar forçando aquela briga. Então interessante, sim, que ele tenha guivado. Ele deveria ter saído do gás. Não tem porque ele marcar o cara aqui. Isso aqui foi totalmente desnecessário. Give a fight. Give a fight. Vai pra próxima. Uma coisa que as pessoas têm dificuldade de compreender às vezes é... Se você desistir de uma fight, você não precisa voltar nela. Você não precisa engajar de novo. Você não precisa marcar o cara, entendeu? Às vezes é bom realmente você só desistir daquela situação e buscar outra. Sempre tem outras oportunidades que você pode buscar dentro de um jogo. Não é só porque você começou em uma oportunidade que você tem que terminar ela. Então, ele saiu daquela fight e ele não precisava ter focado o cara porque ele ia sair do gás. Ou etc, etc, etc. Realmente é só vai embora e segue o jogo. Daqui a pouco você acha uma outra oportunidade. Uma outra pessoa dando mole. Dá um outro pre-fight damage. Porque aqui, ó, o safe ainda fechou bem longe dele. Então, ele vai ter que se movimentar. Ele vai encontrar a área congestionada. Porque essa parte grande do círculo, né? Não a parte pequena. Então, realmente foi uma decisão um pouco boba dele de tentar pegar o cara saindo do gás. Essa uma kill não vale a pena. Não dessa forma. Isso atrasa a rotação dele. Atrasa a quantidade de material que ele tem. Então, nesses casos, se você não conseguir finalizar a fight rápido, você give a fight igual ele giveou, né? E vai embora. Faz o seu jogo. Farma os seus meds. Adianta a sua rotação. Porque aí o Benado tá super atrasado na partida. Super atrasado. O loot dele tá um pouco escassa. Tá bem até, né? Tem bolinha, tem mini. Mas poderia ter pescado aí, ó. Provavelmente. Poderia ter pego um arpão. Tá com um pouquinho mais de utilidade no loot. Ó. Vai sair aqui ou aqui. Vamos ver. Tá vendo que o cara tá pescando na beiradinha da safe, numa base de madeira. Isso aí é uma presa fácil. Isso é definitivamente uma presa fácil. Vai só garantir primeira vida, né? Vai ficar full shield. Full vida. Mas, ó. Primeira coisa errada que esse cara embaixo tá fazendo, tá? Não sejam esse cara de baixo. Full tiquinho, né? O cara rampou ele. O cara não tá fazendo nada com ele. Então, ele tá batendo alguma cor ou tá esperando uma oportunidade. A safe fechou longe. E ele tá parado numa box de madeira olhando os arredores. Sendo que se você for reparar... Se você reparar, ó. Não tem nem ninguém em volta. Olha lá. Não tem ninguém. Tem uma base lá na frente. Uma ali e outra aqui. Esse cara tá olhando um pouco. Esse cara pode acabar dando trabalho. Mas isso é culpa dele que ficou nessa posição complicada antes na beirada da zona, né? Ele poderia ter adiantado um pouco mais. Mas, estando nessa posição aqui, tu nunca vai continuar do jeito que você tá, cara. Ou você dá um jeito de rotacionar e sair logo. Ou você fighta o cara que parou ali do teu lado, tá? Porque se você ficar aqui, você realmente tá esperando alguém vir te matar. Não tem o que fazer nessa situação além de morrer. Entendeu? Então, ou você sai ou você fighta. Então, ele acabou que não decidiu fightar. Aí, ó. Deu no que deu. Provavelmente o Benado vai matar ele. Quase certeza que vai ser ele que vai morrer. É uma pressa fácil. Tá na madeira, tá isolado, ó. Aí, agora ele decidiu fightar. Muito bem. Decisão correta. Só tá indo do jeito errado. Usou o pulão, que é algo que atrapalha muito a fight. Porque você se movimenta mal. Box de madeira, tá vendo? Não tá trocando material o cara do interior. O Benado tá fightando o Benado sempre no pixel de direita. Ó lá. Aproveitou o third party para dar o dano. Nice. Finalizou. Aqui o fácil. Realmente bobo. Bobo demais esse cara aí que tava na frente do Benado. Muito bom pro Benado isso. Esse refresh. Ele tava precisando de alguma coisa pra impulsionar o jogo dele. Isso aí já dá uma impulsionada legal. E agora ele vai rotacionar. Isso aí. Buscando sempre a zona morta, tá vendo? Já tá andando em direção à esquerda, que é a menor área do mapa. Se ele fosse pra direita, ele ia encontrar confusão. Na esquerda, ele tá super tranquilo. Tá vendo? Essa é a ideia de sempre rotacionar pro lado pequeno do círculo. Mano, olha como é que ele foge de toda briga, de todo tumulto. Tranquilamente. Ele nem gastou build nem nada. Vai gastar agora pra fazer a box. Ainda vai pegar um drop. Maravilha. Maravilha. Super tranquilo agora. Tá na zona morta. Tá quase full match. Tá muito bem. Infelizmente não fechou nele. Ele tá na beiradinha da safe. O que ele fez? Ele rampou o cara? Ô droga, eu odeio esse drone. Cadê? Rompou o cara também. Esse é algo que eu acho muito legal também de fazer. Sempre que você vê um cara na beiradinha da safe, principalmente na quarta safe, que a próxima vai fechar meio a meio, fecha metade fora da safe, metade na safe. É administrar isso, né? De pegar a elevação do cara. O interessante é que seria só ele fazer uma conexão a mais pra garantir. Porque tem muitos caras que nessas situações, se eles veem a oportunidade de fightar... Por exemplo, aqui tem bastante gente ao redor. Não seria muito fácil de fightar o Benado aqui. Mas se não tivesse tanta gente assim colada neles, era bem capaz de que o cara editasse todas as paredes dele ali. Pra poder fazer o Benado cair e forçar uma fight com ele aqui. Então, sempre que você for rampar alguém, mesmo que tenha gente ao redor, tenta conectar um pouco mais. Tenta encaixar uma rampa ali atrás na rampa que você fez, entendeu? Fazer alguma coisa a mais pra garantir que ele não vai te destruir só editando as paredes dele. Porque do jeito que o Benado tá, se ele só editar as paredes dele lá, o Benado cai. Então, é muito interessante ficar assim. Depende da boa vontade da pessoa que tá embaixo de você. Tá, você fechou um pouquinho longe do Benado. Tá lá na frente. Tá tranquilo pra rotacionar. Tem quicante, tem bolinha. A zona tá um pouco congestionada aqui. Ele não vai conseguir sair andando agora. Então, o interessante é ele esperar um pouco pra ver se essas pessoas que estão na frente saem. Se essas pessoas que estão na frente saírem, ó. Ele tá olhando pra trás. O Cersei é só ele tá olhando pra frente mesmo. Ver se a galera vai sair ali da frente. Os caras não se mexem. Se mexeu. Beleza. Agora é uma boa oportunidade. Isso, ó. Perfeito. Na hora que eu ia falar. O cara andou. Ele pegou, andou também. Pra onde o cara andou. Ele sabe que tem um cara na box atrás dele, né? Então, ele vai ficar atento com as costas. Buildando se necessário. Porque ele não tem tanto shield reserva. Então, se você não tem muito shield reserva. É mais interessante que você gaste o material do que você perca a vida. Então, builda nas costas. Gasta material pra não ter que gastar o shield agora, tá? Gastar o shield em outra situação que você tenha que fightar. E aí você, né? Dá um engage maior. Forçando buscar o refresh de material. E aí você usa o teu shield. Sempre melhor gastar material do que shield se você não tem muito. Vai aproveitar a rotação aí, eu acho. Vai. Usou o colchão. Já tá praticamente na safe agora. Encaixou. Essa posição que ele ficou não é muito boa, tá? Porque tá muito congestionada aqui a zona. Porque tem bastante gente que vive até pra quinta safe. 26 é um número considerável. Então, ele ficou muito aqui, ó. Na zona inferior. Então, ele pode levar foco aqui. Apesar de ter algumas árvores pra proteger. Não é muito bom. Seria melhor se ele tivesse conseguido ficar em cima de alguma coisa. E ele tá, tipo, bem na beiradinha da safe, né? Então, seria melhor se ele tivesse encostado nesse cara aqui. Ou rampado alguém. Até porque ele é muito bom de box fight. Se você tem uma mecânica boa. Tem uma confiança boa. Pode colar num cara e acabar box fightando ele. Que você vai conseguir um refresh legal. Igual você vê direto jogadores tipo o KBR. Né? Tipo o Gustavo Ox. Que ele sempre cola um box e alguém. E já vai picaretar o cara. Por quê? Porque ele sabe que ele é bom. Tem um equipamento bom. Tem confiança. E é isso que te faz, né? Ter vantagem no final do jogo. Porque essa posição dele aqui, ó. Não tá muito boa. Já tá tomando pressão. E vai continuar tomando, provavelmente. Tá vendo? E por que que isso tá acontecendo? Aí pergunto. Ah, os retardados estão me focando à toa. Você tá no low ground. Você tá isolado. Você tá no meio de um monte de gente. Então, se os caras não estão focando. Quem tá vindo. Que geralmente são as kills mais fáceis. Sim. Né? Só que como tá numa posição muito ruim. Pra esse cara pegar qualquer kill ali atrás. Ele não tem ângulo. Tanto quanto pra esse maluco aqui. Ele também não tem ângulo pra pegar kill em ninguém. Ele vê alguém tomando foco. Ele tá dando foco porque sabe que tá numa posição ruim. Acaba aglomerando. Se tivesse mais um cara por aqui assim, por exemplo. Também viraria foco no Benado. Então, essa posição assim no low ground. No meio de um monte de gente. Não é muito interessante. É sempre bom evitar. Aí, ó. Acabou tendo que sair. Gastou a bolinha. Aí, aqui já é uma posição interessante. O problema é. Ele acabou de vir de bolinha. Então, as pessoas assumem que tá com pouca vida. Tá desesperado. Tá fugindo. Mais interessante aqui. É aproveitar dessa mentalidade dos caras. De achar que ele tá mal. E usar disso pra tentar ganhar uma fight. Tipo, reengajar a fight nesse cara aqui, por exemplo. Entendeu? Só que o cara tem spies, né? Então, é um perigo. Mas é interessante. O cara não vai desistir dele. Porque acha que ele tá bem mal. Então, aqui já complicou um pouco mais a situação dele, né? Perdeu a bolinha. Perdeu uma quantidade considerável de match. A safe ainda fechou pra longe. Então, complicou. Ele já precisa focar no refresh. Aqui ele não pode mais focar só em rotacionar. Ele tem que matar alguém próximo dele pra poder pegar um pouco mais de match. Pegar um pouco mais de loot. Nossa, muito bom o dano que ele aplicou. O problema é esse, ó. Ele não vai conseguir pegar o refresh nessa aqui, ó. Mas muito boa aqui o que ele pegou. Só que aqui o interessante, ó. É ele buscar cair um desses caras que tão fightando. Ou um dos caras que tão no low ground. Por quê? É aquilo que eu falei. O low ground, geralmente, ele é focado pelas pessoas que tão um pouco pior. As pessoas que tão se sentindo menos confortável. E tão fugindo. Entendeu? Então, ó. Já podemos ver o exemplo ali. O Riquelme, que tá bem na bosta. Não, o Riquelme tá bem na bosta. Ele tá quase sem shield. Tem uns caras brigando aqui na frente. Tá? Então, tipo, seria legal se ele tentasse cair na cabeça de um desses caras. Já picaretando pra fightar. Ainda mais que ele tá adiantando tudo, né? Com os quicantes. Como você tá adiantado, a safe vai demorar pra chegar. Então, você tem tempo de fazer alguma coisa. Eu sei que é uma play arriscada. Só que a situação que ele se colocou devido aos fatos anteriores. Ele ter ficado no low ground antes. Ele ter gastado a bolinha dele. Ele ter atrasado a rotação. Você tem que mudar um pouco a sua gameplay e improvisar mais. Então, não adianta eu falar pra vocês que vocês sempre tem que fazer alguma coisa. Porque se você acabar errando em algum outro momento do jogo. Você tem como recuperar. Mas você precisa tomar atitudes diferentes pra poder recuperar. Nessa vantagem que você perdeu. Então, aqui o interessante seria isso. Ele acabar fightando alguém, ó. Ele não tinha porque ter usado esse outro quicante. Ele já tava na beirada da safe. O negócio era ele procurar uma kill ali mesmo. Mas beleza. Chegou no low ground. Agora é hora de procurar kill. Vamos ver qual a decisão que ele toma. Ele não tá procurando kill, tá vendo? Ele tá parado na box vendo as coisas acontecerem. Ele tinha que tá olhando um desses caras tomando dano pra tentar pegar uma kill. E não adianta matar um cara atrasado. Porque se você matar um cara atrasado, você não vai dar o refresh nele. Então, o ponto não vale a pena. Ele precisa matar alguém. Ó, agora é legal. Começou a buscar essa kill. Foi muito interessante o jeito que ele buscou. Mas não pode desistir dela. Tem que pegar... Ó, não pegou a kill, infelizmente. Mas precisa do refresh ainda. Tá bem mal de material. Tá vendo? Aí aqui, como ele não conseguiu fazer aquelas coisas que eu falei antes, já fica mais complicado ainda. Ó, ele tem nove builds. Tem, tipo, uma box e meia mais ou menos. A próxima safe vai puxar pra algum lugar. E ele não vai ter como ir pra aquele lugar, entendeu? Porque ele não tem mais movimentação nenhuma. Ele acabou de gastar tudo. Então, agora, mais do que nunca, ele não pode fazer nada além de procurar uma kill. Safe ainda puxou na distância máxima. Então, ele tem que pegar uma kill e pegar o refresh. Nem que fosse entrar no gás pra pegar o luxo daquele cara. Mas ele tem que fazer alguma coisa. Senão, ele vai morrer de qualquer forma. E eu entraria no gás pra pegar aquele refresh ali, provavelmente. Ou abusou de um kick antes. Mas, ó. Vai acabar o match. Acabou. Uma build. Não foi picaretar aquele cara. Não foi fightar. O que deveria ter feito. Porque não tem muito o que fazer. Boa. Pegou a kill. Pega os match. Errado. Tá vendo? Pegou a kill. Conseguiu. Mesmo que aquele cara não tivesse material, ele vai dropar 150. Você não vai sobreviver no endgame com uma build. Você tem que ter pelo menos build pra fazer duas, três boxes. Se ele parasse pra pegar o refresh, mesmo tomando 40, 50 de dano do gás, valeria a pena. Então, tinha que ter pego... O material daquele cara. Porque aí, ó. Deu o dano nesse cara. Ia conseguir fightar depois tranquilo. Mas não tem como fightar. Olha lá. Acabou ficando numa situação que ele não tem saída. Não tem o que fazer. Por quê? Porque não tem material. Né? Não tem nada pra dar aquele suporte. Então, basicamente isso. Nem tem muito o que falar de resto. Ele tomou as decisões bem, bem porquinhas. Ele é um jogador bem agressivo. Consegue jogar muito bem. Vocês viram que o Benado, ele quando quer, ele toma a decisão. Ele toma, vai, corre atrás e faz. Só que foram esses os erros. Faltou realmente um pouco mais de incisão. Né? Que é tipo, você decidir alguma coisa e ir atrás dela e fazer perfeitamente. Executar ela direitinho. Ele conseguiu executar mais pra frente. Demorou bastante, mas executou a kill que eu tanto falei. E assim que executou a kill, não pegou nada do loot do cara que ele executou a kill. Então, eu vou que não foi incisivo. Não foi preciso. Cadê ele aqui? Only max damage ali, ó. Mano. Tá procurando uma oportunidade. Procurando, procurando. Usou um kickante. Aqui foi a hora que ele ficou com 9 builds. E é a hora que aperta. Aqui, ó. Se ele não pegar kill, ele não faz nada. Não pegou o refresh do cara que tava ali no gás. Eu achei um refreshzinho ali. Usou o kickante do outro cara. Ok. Interessante. Só revendo os fatos de novo. Tinha que ter buscado a kill nesses caras antes. Deveria muito ter buscado antes, mas tudo bem. Pegou a kill nesse cara aqui, ó. Perfeito. Perfeito. Literalmente perfeito. Tem gordo. Tem match. Vamos ver quantos match ele tinha. Vamos ver se salvaria a vida do Benado mesmo. É, ele não tava bem de match, não. Tava bem de match, sim, ó. Tinha 260 de match com mais 150. Ia dar 410. Ia ter 410 de material. Ia conseguir ficar tranquilo no endgame. Ia conseguir dar um comeback insano ali ainda. Ó, ó a quantidade de material. E nem ia ser tão difícil de pegar, ó. Tranquilo. Ia ser tranquilo. Tava tampando a árvore, tinha box na frente. Não iam nem ver ele. E ele podia usar o kickante depois pra se locomover lá pra frente com 400 de material. Aí aqui entrou em desespero, né. Não tem muito o que fazer. Tem que tentar picaretar. Tem que tentar entrar. Só morreu. Mas é isso, galerinha. Então, vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham aprendido a lição de hoje. A lição de hoje é tomar uma decisão mais cedo. Não esperar a situação ficar completamente horrível pra tentar buscar algo. O Benado, ele jogou bem. Dropou bem. Executou pressão no drop. Faltou farmar um pouco mais, né. Pra pegar um pouco mais de material no drop. Pra não ter aquelas fights chamadas 50-50. Que você corre o risco de tomar um tiro e não ter como devolver buildando. Devolver se defendendo com build. Agressivando com build. Então, faltou farmar um pouco mais. Faltou rotacionar um pouco mais cedo, né. E no endgame, buscar com mais audácia esse refresh, né. Tentar pegar esse refresh material. Porque às vezes a gente fica tão preocupado em pegar placement. Em garantir colocação. Pra tentar chegar o mais longe possível do campeonato. Mas a gente esquece que a gente não vai conseguir ganhar dinheiro. A gente não vai conseguir pegar os tops se a gente não arriscar um pouco. Porque os melhores caras, eles estão arriscando. Eles estão sempre acertando quase tudo. Então, se você errar só um pouquinho, você já se distancia desses grandes caras. E isso que faz o Benado não chegar no top 10, mas chegar no top 60. Porque ele realmente tem umas qualidades muito fortes. Muito parecido com muito pro player, mecanicamente. A noção de jogo tem evoluído bastante. Que são essas decisões. Essas pequenas decisões que formam num grande resultado. E é isso. E ele tá quase chegando lá. Vamos ver se ele dá uma melhorada nessa forma de pensar. Pega um pouco mais de confiança. Talvez tenha faltado um pouco de confiança. Eu entendo perfeitamente. Até porque como eu tenho um setup um pouco mais fraco que o da maioria dos pro players. Então me falta um pouco de confiança às vezes pra entrar na fight. Pra dar um engage. Pra picaretar alguém no endgame. Coisa do tipo. Mas é só quando a gente realmente absorve isso. E tenta passar pra frente. Que a gente consegue evoluir. E chegar no nível dos caras. Então se você gostou do vídeo. Não se esquece de gostei. Esquece de se inscrever. Comenta aí embaixo. Análise se quiser participar. Eu vou ficando por aqui. Como água. Bibam frutas. Vaz curado. Vazando. Fui. Fui.